O que é isso? A gente vai fazer do 11 até o 20, beleza? Deixa eu ver aqui como é que é É, vamos lá logo Beleza, chegamos aqui E galera, ó, já tem aqui um outro objetivo A gente vai ter que ativar isso aqui, hein? Deixa eu já fazer a eliminação desses zumbis aqui A porta tá fechada, mano Ô, rapaz Já era Tem que se atentar a isso, beleza, galera? Essa setinha aqui, ela Ela sempre vai te mostrar aí Pra onde você tem que tá indo, hein? Pra você não ter que voltar pra trás, mano Aqui é o seguinte, mano Eu não fecho essa porta, não Eu já venho já direto pra cá, ó Beleza? Esperar que o zumbi se zetá Ó Olé Eita, mano Veio bem nas costas aqui, ó Ah, toma ali um socão Cotovelada, mano Aqui não tem segredo Vamos direto Pra trás das cadeiras aqui, ó Beleza? E galera, você tá precisando de uma camp aí, ó Link na descrição, mano Elite BR Tamo junto, hein? Vamos lá agora pro próximo andar Mano, é o seguinte Esse aqui a gente tem que Já fazer a eliminação desses zumbis tudo Opa, esse tiro acertou em mim, mano Ó, aqui Já despistamos ele Vamos pegar esse outro gerador aqui, ó Senão que tem um teimoso aqui que não foi embora Beleza Pera, deixa eu ver qual que é a outra posição que tá mandando eu ir Finalizou, galera Então vamos pegar o elevador aqui Finalizamos esse andar, mano Sucesso, hein? Beleza Aí, galera, aqui falando bom dia O Lucas, tamo junto Bom dia Vamos para o próximo andar, mano Deixa eu ver como é que vai ser O décimo terceiro Vamos de lançar granadas mesmo Beleza Tem os alvos aqui Ah, a gente vai Ih, caramba A gente vai precisar matar esse Esse zumbi aqui Pera aí Opa Tem que acertar nessas bolinhas aqui, ó Mano, eu tô sem modificação Na arma Nossa, mano Nossa, mano O carinha tá, tipo, muito fácil, mano Já era, já era, mano Vamos aí Simbora Décimo terceiro é muito fácil, hein? Vamos para o décimo quarto Beleza Beleza Vamos ativar aqui Só se atente, mano Porque vai mudando Beleza Então vamos lá Prosseguindo o mapa É, não fique muito próximo assim da porta Prosseguindo o mapa Olha lá, galera Nem viu a gente Isso até demora um pouquinho mais Mas aí você não precisa Matar nenhum zumbi, hein, mano? Então concluímos aí Mais um andar Olha lá, eles tudo olhando, mano Ah, otários Sucesso Vamos aí para o próximo Décimo quinto agora É um boss, hein? Então deixa eu colocar aqui as modificações Ouvir de ficar trocando modificações, hein? E olha lá, agora já tem mais um especial Um mutante especial aqui, mano Vamos É uma árvore Tá, pega Tem que acertar aqui nessas bolinhas, ó Opa Vamos lá Aqui nessas bolinhas Opa Olha lá Carrega, filha E na cara, ó Agora já era Olha aí, mano Ha, ha, ha Da hora, hein, velho Beleza Vamos aí Aqui o A arma A armadura É tudo reduzido O gasto, viu? Então a gente pode gastar Aqui a única coisa Que você gasta mesmo É a munição, né? Mas munição Dá para fazer bastante Aí com o nano Espera aí A gente vai ter que conversar aqui Liberamos Simbora Então conseguimos aí Mais um andar, mano Suave, hein? Facinho, mano Vamos para o próximo? Deixa eu ver aqui qual que é Deixa eu comer uma comida aqui Vamos ver Esse aqui Pelo que eu estou vendo É só a gente sair correndo Opa Não tem nada aqui Mas soubesse que era tão fácil assim Eu pensei que tinha algo Para a gente fazer ali atrás Beleza? Fechei essa porta Agora a gente vai quebrar isso aqui Nossa, mano O carinha parou Parou ali do lado ali Só deu um Ali o objetivo ali agora Apareceu aqui Que o Vini está online Grande salve aí Que é o líder dele aqui Da camp, né? Espera aí Beleza Sucesso, hein, mano? É só dificultar um pouquinho mais aí Mas conseguimos passar Tranquilo, hein, mano? Olha os zumbis lá Estão esperando pela gente Vamos ver como que é o próximo andar aqui, hein, mano? É o 17, né? Eita, mano, já fomos surpreendidos aqui com o zumbi Tem outro aqui Eita Vai, recarregou Tem alguma coisa ali para a gente ativar, hein? Ah, eu estou ligado já Qual que é? Vai vir A gente precisa pegar uma chave Acho que são três chaves no total E uma bandagem só aqui E aí Viu receber a gente, é? Também Receber vocês na bala Eita, pega Vai Beleza Agora tem o Chefão Mas esse aqui vai na Toma Tem mais alguém? Querendo entrar na bala hoje Beleza Tem um zumbizão ali todo doido Pera Vamos abrir isso aqui Opa Estava dormindo, né? Estava tirando descanso Conseguimos a chave Eu acho que é só essa chave que a gente precisa Para poder Abrir essa porta Deixa eu trocar para aquela outra Caramba, deve apareceram todos esses zumbis Opa Já tem mais um esperando aqui Tem mais uns, né? Sai daí Estartar esse aqui Sucesso Era isso Vamos lá para o elevador Já tem que recarregar Era isso mesmo então Sucesso Finalizamos mais um andar aí Mano Show de bola Deixa eu recarregar aqui As armas Bem, chegamos aqui Vamos ver Aparentemente Não tem nada aqui Para a gente ativar Opa Ah, tem um gerador aqui Ali, ó O gerador agora está ali Espera aí Vamos subir aqui Vamos subir aqui Se inscreva. E esse aqui já foi, mano. Olha lá, não tinha gerador ali. Tinha bastante gerador pra gente ativar, hein, mano. 18 concluído com sucesso. Vamos ver aqui qual que é o próximo. É o 19, claro, né. Beleza. A gente precisa... Vamos lá. Mano, acho que eu vou usar meu lança-granadas. Estamos quase concluindo aí, hein. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Ai, caramba. Esse aqui é pra gente proteger, mano. Isso danoso. Leve muito zumbi, mano. Dá pra estar usando... O lança-granadas. Aê, conseguimos, mano. Nossa, bem pancada aqui, hein, velho. Porque vem muito zumbi. Eu não coloquei as modificações no lança-granadas. Nossa, quase deu ruim, hein, mano. Saiu atirando em todo mundo ali. A SG, mano, é fatal. Não tem segredo, mano. E agora vamos para o último aqui, né. Deixa eu ver. Vamos lá. Simbora. Bem, chegamos aqui. Já tem os alvos ali para a gente poder estar eliminando, hein. Aqui um deles, ó. Vamos caçar o outro, mano. No outro, ele vai estar por aqui, ó. Opa, já tem uma cracuda ali. Aqui outra setinha. Aqui o outro aqui, ó. Sai na minha frente. Beleza. Agora eu acho que é só... Eliminar o boss, hein. Cadê ele? Cadê ele? Nossa, o boss está... Está atrás de mim, aqui em cima. Mano, você não vai dar nem para o cheiro, maluco. Você é louco? Falei? Vai dar nem para o cheiro você, cara. Você é doido? Vamos lá para o elevador. E sucesso! É isso, galera. Finalizamos aí os 20 andares, hein. Olha lá. Concluímos aí. Ganhamos bastante, hein, mano. Então, por hoje, é isso. Beleza, galera? A gente não consegue mais ir aqui. Vamos ver, ó. Amanhã eu vou gravar de 21 ao 30. Beleza? É isso aí. E a dificuldade vai aumentando, mano. Sensacional, tá, galera? Deixa eu ver quem mandou aqui um pedido para mim. Galera, se assistiu até aqui, mano. Se inscreve aí no canal. Marque as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, dá um tapa. Dá um tapa aí, mano. No like, mano. Para esse conteúdo aí chegar a mais pessoas, tá? O vídeo ser mais relevante e eu trazer mais conteúdo aí para o canal. Se estiver precisando de camp aí, link na descrição do grupo do WhatsApp, beleza? Tamo junto, um grande abraço e fui!